Uma coisa que eu fiquei curioso, muito curioso, foi quando teve um acidente de dois helicópteros lá de noite, lá em Sunset Beach, um mar enorme, né? Foi em Raleiva, esse aí foi em Raleiva, foi a parte de Raleiva para a Mucleia. É, aí bateram dois helicópteros, muita gente deve ter morrido, e era noite, né? Como é que foi, chamaram os SEALs, que é da Marinha Americana, para homens treinados, e você acabou entrando com seus homens para poder ajudar? E é, esse incidente foi, a gente já sabia que o, a gente sabia que o sol estava chegando, ia estar gigantesco, realmente gigantesco. O que é que é realmente gigantesco? Hoje em dia eu nem sei o que é maior que eu já vi, acho que Nazaré, além de Nazaré, não sei lá o que, né? Porque a gente usa Nazaré como uma referência, mais ou menos, né? Hoje em dia. Então eu fiquei pensando assim, o que é maior que isso, né? O que aconteceu, esses dois helicópteros da, eram da Navy, que é a Marinha Americana, estavam fazendo o treino, eles chamam treinamento à noite, né? Eles usam os NVGs, que é o Night Vision Goggles, aqueles óculos que você vê à noite, né? E eles estavam na região de Raleiva, Mucleia, o sol subindo já, 10 horas da noite, dois helicópteros daqueles da Navy se chocaram. Caraca, e por que que eles se chocaram? Até, isso aí, né? Isso é, eles chamam de Confidential. Ah, sei. Isso aí vai ser uma investigação que ocorre depois pra saber o que aconteceu, né? Mas eles viajam em formações, né? Perto um do outro e fazem tudo isso. E o chamado veio pra nós, acho que já bem cedo, pra fazer uma busca, sabe? Muita gente morreu. Acho que cada helicóptero daquele devia ter uns 10, né? Eles chamam os... Um grupo de 10 em cada um, né? Militares. A gente foi chamado e o interessante de tudo isso foi que o mar subindo, já tava difícil de colocar o jet ski ali na rampa pela maré, né? Como se diz o... Em Raleiva. Em Raleiva. Caraca, que Raleiva normalmente é um piscinão ali, né? É, o canal lá fora de... O canal lá fora de... Entre Raleiva, que você vê, Poena Point e o... Como se chama? Paradise e o Avalanche. Onde o Brian... Aquelas boias lá fora, né? Já fechava aquilo. E a gente foi... A única, a gente é uma agência, né? O Ocean Safety, que ficamos na água. O Corpo de Bombeiro, por exemplo, que não é associado a nós, né? Somos separados do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro e os guarda-vidas são... Não, somos separados, né? Eles apareceram na área, mas eles não fizeram nada. O único meio de... O único que a gente chama o... O recurso que eles têm é o helicóptero. O helicóptero... O sobrevão. Veio o helicóptero da... O da Coast Guard. Um helicóptero e um avião. Que eles estavam fazendo... Na realidade, aquilo ali não foi um rescue, né? Um resgate. Foi busca. De destroços que a gente estava procurando, né? E tudo que a gente achou foi capacete, pedaços... O que a gente chama de brisos, pedaços, destroços dos helicópteros, tá? Que se chocaram, né? E tudo era coletado pelos militares, nada escapava. E eles ficaram no Norte de Chora inteiro, quase, andando por todos os lugares, né? Esse foi bem pesado. Esse foi uma coisa, assim, bem... Catastrófica. É, foi bem... Assim, a nível Hawaii, a nível de rescue. Porque eu lembro que a gente estava fora fazendo patrulha na água. A gente quase não sabia onde que é a terra. Porque o suel estava tão grande que cada vez que a gente ia mais para fora... E a noite? A gente não sabia. E a noite? Não, isso foi cedo. A gente ficou 12 horas trabalhando por três dias. A gente faz a busca em três dias, tá? Ficamos o dia inteiro. Eu... Teve uma hora que até o pessoal que... Eu até estava com pena deles, porque eu falei, nossa, o pessoal deve estar bem cansado, né? Para ficar na água o dia inteiro, né? Porque nem outra agência nenhuma fez na água, como a gente fez, né? É diferente, fazendo o ar...